Você vai pesquisar qual é a taxa que está sendo praticada no momento. Então você só vai saber isso sabendo primeiro qual é a taxa que você tem. Então vamos dizer que hoje você está pagando 8% nesse financiamento. Aí você vai bater nos bancos, nos bancões, nos bancos menores e você vai se informar qual que é o valor que está sendo praticado o financiamento, uma portabilidade de financiamento. A caixa vai te dizer que é 3, a outra vai te dizer que é 5, todo mundo vai te dizer, você pega e anota num papel. E aí você vai ver, dentre esses preços, qual que é o preço que você tem. Então, por exemplo, o seu está 8, aí tem um banco que está fazendo por 4 e tem outro banco que está fazendo por 6. Então você vai saber assim, ó, então o meu preço ruim, que é o nem a pau, é o que eu tenho, que é o de 8%, eu quero muito conseguir o 3, o 4 e se eu conseguir 5 e 6 eu estou feliz. Vou dar o exemplo da base do notebook. Uma base, numa lojinha que estava entregando, estava R$86,00. Aqui em Cuiabá, a que eu queria estava R$55,00, mas numa loja estava R$49,00. Então, assim, eu não vou pagar R$86,00. R$86,00 é meu preço nem a pau. O preço desejado, as chances de você conseguir ele é com relacionamento. Então, por exemplo, pode ser que eu, por relacionamento, consiga comprar esse produto que eu quero por R$40,00. ao invés de R$49,00, que eu acho que é o preço que é normal dele, né? Aí vocês vão falar, Dage, mas você está barganhando por R$30,00. Óbvio, R$30,00 é bastante dinheiro. Preço nem a pau, preço ideal, né? E o preço ok e o preço ideal, preço desejado. Então, o preço nem a pau é aquele que você não vai pagar, a não ser que, assim, não tenha opção mesmo. Tipo, você precisa comprar o trem, só tem naquele lugar. O preço ok, que é o preço que você fala assim, engulo, vou engolir. E aí o preço desejado, que é o que você vai tentar chegar.